Tá abrindo, né? Mas demora. É. Ah, peraí, deixa eu mexer aqui. Ok, pronto. Tá pronto. Vou deixar sem. Eu não quero perder. E toda vez que eu te vejo, eu só penso... E pai, eu ainda jogo... Aí tipo, se vocês quiserem, não sei se vocês aguentarem, assistir. Aí talvez eu jogue mais um jogo. Vocês tão falando? Sim, tá streamando. Vocês tão me ouvindo? Não, a gente tá te ouvindo. Ah, ele não deve tá ouvindo a gente, né? Qual que é o nome? Twitch, né? Qual que é o nome? Ah, perdemos mais um inscrito, né? Perdemos mais um inscrito, aí... Eu pensei que tinha sido você, Tito, porque eu fui atrás pra ver... Aí o seu nome, tipo, do nada subiu pro topo da lista e eu fiquei... Ué... Tito, você tá deixando de seguir a própria stream, cara. Quer dizer, o Flash Gordon. Flash Gordon, Flash Gordon, é um cara muito gordo. Vocês tão me ouvindo? A gente tá te ouvindo. Não, mas antes... Sim. Ah, eu não tava ouvindo vocês. Esqui... Por que tá tão baixinho? Eu sei se tá tão baixinho, ó. Eu? Não, não, meu jogo. Só sobe. Vamos entrar na frente. Pff. Pff. Opa, 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 opa. Pff. Pff. Ca, ca, ca. Pff. Ta meio baixo, né? Pff. Pff. Eu tô ficando surdo. Eu tô ficando surdo. Pff. 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 Risk of Ray, eu não gosto disso O que mais tá rolando? Ah, nada, tá bom Sobrou O cara jogando World of War 3, eu não gosto dele O cara jogando World of Warcraft Eu não gosto dele Vamos ver o que o Arcus tá jogando Joga... jogo retrô De vez em quando eu prefiro assistir uma pessoa que eu gosto de assistir Do que assistir pro jogo que eu gosto de assistir Sabe? É, também E aí Oh, perdi uma das duas Perdei a rainha Ah, que abraço Puta, eu espero que essa música A música desse jogo não seja, tipo Não tenha copyright, mano, porque Jogar esse jogo sem música vai ser foda Hum Mano E liga pra copyright também, né? Vai processar o que? O que vai processar nós? A música tem no Spotify O máximo que a gente vai perder ela Deve ter sim Não, tem no Spotify Tanto é que eu escuto ela, né? Acho que ela é registrada E aí Vai 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Titor... Justmaster... I'm Reisman. I'm Master... Justmaster... Eu não sei por que você não streama isso, cara. É uma stream que eu acho que queria... Titor... Caralho, Titor, você tá piorando, hein, mano. Ok, ok, ok. Cada um é que funciona por aqui do que te cativas, né? Eu não sei. Eu não sei. Então, tipo, foi assim, ó, do nada, tem... Basicamente isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Dá todo tal lixo. É... Não, uma marca bem ruim, assim, tipo, é... Cerveja... Samba. T. É. Melhor T do que não T. Foda que você não pode falar que você é... Você é patrocinado por tal marca, porque... Você pode ser processado por isso. Sério? É. Tipo, se eu falar, ah, brigado aí, ou... Sei lá... Hotmans. Meio que faz sentido. Diminuir minha expectativa de vida? Meio que... Meio que faz sentido isso. Enfim, eu já te convidei... Eu te convidei? Não, eu não. Ah, já, já sim. É, eu viajei, desculpa. Ah, tá. Eu vou só pegar um... Enchei minha garrafa d'água aqui. Não, ok. De desidratar. Eu já esperei de você. Eu já esperei você, né? Vem cá. Eu que demorei, eu que demorei, desculpa. Já volto. Eu não creio. Eu não creio. Eu não creio. Bruno, onde você comprou as tuas cordas, a última vez? Ô, Bruno, quando você comprou as tuas cordas, a última vez? Eu acho que foi da americana Ele pagou baratinho, né? Tipo, 20, 25? É, mas eu comprei 3 Pra avaliar o tempo Eu tô começando a perceber Que eu vou precisar trocar já O foda é que eu tô com o conjunto Eu coloquei um conjunto na minha TW Que eu passei pra Strato, né? E esse conjunto já deve ter quase um ano E, mano, pra um ano Ele tá muito bom Agora o conjunto que eu... Eu toco com ela desplugada Porque eu não quero ficar gastando as cordas da TW Mas as cordas da TW Que são bem mais novas Já tão ficando meio ruim Dei sorte com o conjunto Aperta o play aí Aqui que a gente vai Ah, mano É, não Ficou bem mais caro Eu comprei na Americanas mesmo Eu paguei 61 mais o frete Aí eu tô vendo agora A mesma tá tipo 81 Mais 10 pau de frete Que caralho SX? É SG É, é, é SG, desculpa Procura aí Corda SG 010 Cê vai... Cê vai de... Depois mesmo, Titor? E... Ah, ok Não, eu tava precisando de comando Assim, porque eu tô bem... Bem... Bem da mesa aqui hoje Ah, lá, 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 ó Tô louco 50... 54 pontos E tá com frete... Nossa, aproveita aí os dois, mano Pô, passa aí, passa aí, passa aí O que que é? Eu falei brincando Que... Eu falei acho pro Jão Quando eu comprei 3 cordas Falei, mano, 3 anos de corda Mas eu troquei a corda no passado Troquei mais E foi o começo do coronavírus Que eu troquei É, então Eu dei sorte Foi o que eu falei Eu dei sorte com o conjunto Que eu troquei da TW pra Strato O conjunto que eu coloquei É tipo uns 3, 4 meses Na minha TW Tá pior hoje em dia Do que o conjunto da Strato Eu não sei Eu acho que ele pegou tipo Uma cobertura De raiva E ela não enferruja, mano E eu tomo o maior cuidado Das duas, mano A outra eu já tive que passar Bombril E ela tá meio tipo Sabe quando você passa o dedo Você fala É Mas vamos assim, Titor Se você quiser Eu vou de multi Mas eu prefiro de comando Não assim Como assim Qual é o que você quiser Ah, ok Pronto faz O que você colocou? Ah, 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 entendi Será que eu começo já de De soldadinho aqui? De... Minima ideia, mano Mercenário? Não Não Eu fui de multi No final das contas Quem eu sou Ah, Andy Eu sou bom de Andy Até porque Quem não é bom de Andy Não é Que jogava esse jogo meu? Tem que jogar esse jogo meu? Tem que esquerdo atira Aí você vai dar pra mexer com seu personagem Tá, tá, tá Tá droppando os frames Poxa Ah, Titor Por enquanto esse é melhor pra mim Ah, Blue Orb É Já peguei um Já comecei bem Peguei um Peguei uma equipe aqui que é bom Que equipe você viu? É... Crítico Boa Esse é um que é bom pra todo mundo Bom, build aqui Você não cria build, né? Você só torce pra vir Só torce pra vir Tipo, item bom Pra pegar um herói Que combina com o item que você tem Ah, achei, Titor Achei Onde está? Volta aí Boa Acho que eu vou ter que minimizar Pra diminuir os bits Ih, manda então as torres Quando eu chegar lá eu faço A quantos? Bulldeb? 39 Bate, Titor Não, é por isso que o Titor é bom na verdade Vamos saber que tem um desse aqui Finalest fight Ai, Bacaba uma gatinha Cadê? Vamos embora Caralho, não tem nenhum Baú aqui não Tem aqui embaixo Titor Embaixo não Eu marquei aqui, ó Consegui Wow Wow Red whip Você me marcou lá em cima, Jum É, acho que é aqui Por aqui Eu tô mandando você me atacar Ok Quero me atacar Ok Ah, não tem nada aqui não Acho que tinha um atrás daquelas paradas lá Mas enfim Vou dar um Cura de Lair Eu vou Eu vou colocar um Um Dois Ah, cheguei Um shift aqui Enquanto isso eu vou minimizar o jogo Calma Calma, vai Screamer, Screamer Simulation aqui, hein Bom, tô vivo Tô aqui, vamos Simulation Peraí Ah, eu devia ter iniciado no computador, né Tem alguma coisa aqui embaixo Por acaso Acabou Bora Bota suas torretes e vão nessa Já, já tô posto Outra de vida Que pia Peraí Doa, doa, doa Doa, doa Poxa, legal Essa, essa mina, hein Olha essa mina que eu coloquei aqui Peraí Iaí 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 Que dropou Uau 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 Que isso Bicho Ah, que não é tão bicho assim Sou o cara É, mas Bicho ágil Iaí Uau Uau Uma bolinha de fogo aqui Solitária Vai aparecer coisa pro Portal azul Pra lua Como pode pegar É Pega o portal Pega o portal Fica Que rolo Vora Se não fizer isso Tô Fodendo Nossa, eu joguei que era o Titor Ah, eu tô com o loadout Eu tô com o segundo Com o outro Tiro do Do monte Ah, você tá com As bombinhas Tem algum segredo? Tipo O que? Tem algum segredo? Tipo Segredo? Nossa, três itens verdes pra pegar um chronobobble Ok Pera de Uou Ah, você quer fazer um negócio? Bora, 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 bora Da hora, minha vida É, como é que sai daqui agora? Não tem como morrer por... Não Não tem como morrer por comer Pô, meu Deus Geralmente, você me dá uma mãozinha, né? O que você quer que eu faça? Botar a lua Me ajuda a chegar nele Mano, a gente tá... Nós dois estamos com os piores personagens pra fazer isso daqui, praticamente Mas eu não tenho como é que chega Eu tô tão acostumado com... Aí, ó, aí, ó Vai Não, calma Ai, ai, ai Pera, calma Eu tô tão acostumado com... Mano, aquele bicho Com o loader Aqui, ó, aqui, ó Ai, ai, eu passei reto Você tá vendo aquela... Você tá vendo... É, é meio complicado Achei Consegui? Consegui? Ainda não consegui, mas eu achei Eu volto com vida cheia pra aquele lugar, né? Ou será que é melhor eu esperar e recuperar um pouco de vida aqui? Aí, tô aqui então, cheguei Ah, pô, o negócio me empurra pra trás também Esse reticulo tá me lembrando o Battlefront Bom, ainda não ativo Deixa eu só abrir o meu... Opa, nice Uma boa combinação Bora? Bora? Ah, calma Bota só Bora Pô, eu só vou ficar olhando, tá? Basicamente isso Sai de mim Não, não é? Do, só, do, só, só Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.